O que é o presente diário? O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 29 de maio O título de hoje é Capacitados Leitura bíblica, Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 32 Versículo chave Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava Atos capítulo 2, versículo 4 O profeta Joel foi um dos mensageiros de Deus Que alertou o povo de Israel para o dia do Senhor O grande dia da manifestação final da justiça divina Insistindo que ainda havia tempo para se arrepender e se reconciliar com Ele Anunciou também que chegaria um tempo em que os servos de Deus Experimentariam o derramamento do Espírito de Deus em suas vidas Para que também passassem a proclamar a mensagem de Deus Levando outros à mesma fé No Novo Testamento, Jesus avisou os seus seguidores Que quando voltasse ao Pai Enviaria o Espírito Santo para ficar com eles e guiá-los Está em João capítulo 14 Pouco depois, em Atos capítulo 2 Encontramos o relato do cumprimento dessas promessas Cerca de 120 pessoas ficaram cheias do Espírito Santo E começaram a falar línguas diferentes Naquele momento, havia em Jerusalém peregrinos de muitas nações Que tinham vindo para a celebração do Pentecostes Uma das principais festas judaicas E todos acabaram ouvindo a proclamação das maravilhas de Deus Em sua própria língua A princípio, as multidões ficaram atônitas Sem entender o que significava tudo aquilo Alguns zombaram Dizendo que os seguidores de Jesus estariam embriagados Até que o apóstolo Pedro explicou Que estavam presenciando o cumprimento da profecia de Joel Como resultado dessas pregações Muitas pessoas aceitaram a mensagem do amor de Deus Também conforme Joel já tinha anunciado Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Está no versículo 32 Deus tem todo o interesse em ver sua mensagem proclamada no mundo inteiro E seus filhos recebem o privilégio de participar dessa missão O melhor de tudo é que ele não espera que façamos isso sozinhos Ou por nossas próprias forças Mas envia seu Espírito Que nos capacita a sermos mais parecidos com Cristo E a falar do amor de Deus O cristão conta com a capacitação do Espírito Santo No trabalho de ganhar vidas para o reino de Deus Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério Faça já sua doação Acesse transmundial.org.br Barra Doe Acesse transmundial.org.br